A dona Lídia está preocupada com a saúde. Ela apresentou alguns sintomas que podem ser de gripe ou de covid. Roquidão, garganta inflamada, coriza, sintomas de gripe. São parecidos? São parecidos, eu acho que é parecido, que eu vejo as reportagens é parecido. O alívio veio com resultado negativo para a covid-19. Ah, é um alívio, um alívio muito bom. De acordo com especialistas, por causa das festas de fim de ano, o número de pessoas com sintomas de doenças respiratórias pode aumentar nas próximas duas semanas. E é bom ficar atento, viu? Porque os sintomas de gripe e covid são parecidos. Febre, mal-estar, dor de garganta, tosse, então os sintomas parecem muito das síndromes respiratórias, né? Seja da gripe, seja do covid. Então, frente a esses sintomas, o ideal é que a pessoa se mantenha isolada e procure uma unidade, um atendimento para ser feito o diagnóstico correto. Por causa da circulação de dois vírus, influenza H3N2 e covid, a Nápoles começou a fazer testagem em massa da população. Até sexta-feira, serão distribuídas 400 senhas por dia e o resultado sai em, no máximo, 20 minutos. Até agora, foram feitos mais de 1.200 testes. Destes, 11% deram positivo para a covid-19. Nós estamos realizando testagem de forma aleatória, né, na população. Nós temos uma noção de como está a circulação da covid no município. Até na última quinta-feira, nós realizamos 1.264 testes, sendo que aproximadamente 10,75% positivou, entre sintomáticos e assintomáticos. Além da UPA de Anápolis e Unidade de Saúde do Parque Iracema, os moradores podem procurar outros postos, das 7 da manhã às 10 da noite, para atendimento de síndromes gripais. As unidades são a Vila União, Unidade do São José e Unidade do Bairro de Lourdes.